Mensagem, eu falei aqui no bairro das indústrias, né? Aí o pessoal lá do bairro das indústrias manda um alô aqui pra gente no BDE, né? Que é o bairro das indústrias. Então o cheiro... Dona Nilza, tá me assistindo lá no bairro das indústrias, lá em Paraty, ó? Tem Clarice e Henrique. Oi, Clarice! Oi, Henrique! Um cheiro da tia Anne pra vocês. Lá em Bahia, deixa eu mandar um alô pra Monara. Monara, feliz aniversário, minha linda. Um cheiro pra você. Obrigada aí pelo carinho da companhia, tá? Ela assistindo a gente ao vivasso hoje no dia do aniversário dela. Um cheiro. E esse beijo aqui é bem especial. Meu amigo Cadu, amigo do meu coração. Carlos Henrique. Ô, Carlos Eduardo, Cadu. Cadu, um cheiro. E também mandar um beijo, super beijo especial pra Matheus, que é meu decorador, viu? Matheus, olhe, por favor, com muito carinho. Tá chegando festinha, né? Matheus Festas, um beijo pra você. Ele também tá assistindo. Mandou foto aqui. Tem foto, é? Ah, tem foto. Ó, o pessoal mandou foto aqui pelo WhatsApp, já tá chegando algumas. Ai, que legal. Clécia. É lá de Patos, é? Clécia. Um beijo pra você e pra todo mundo de Patos. Aliás, audiência super fechada, né? TV Tambaú em Patos. Um cheiro, Clécia. Daniel, que tá em Pedras de Fogo, acompanhando a gente. Aliás, toda aquela região também, né? Daniel, um cheiro. Valeu pela companhia. Esse aqui não é o Daniel, é o Danilo, que tá em Bahia. Aliás, todo mundo em Bahia também assistindo. Valeu, Danilo. Um cheiro. E essa? Elane de Mangabeira 8. Aliás, eu tenho uma amiga em Mangabeira 8, que é Márcia. Márcia, um beijo pra você e pra todo mundo de Mangabeira. E Elane também, viu? E essa é... Olha como ela é bonita, viu? Eloísa lá de Santa Rita. Elo, um beijo pra você e pra todos os amigos de Santa Rita. Quer ver sua foto aqui na tela? Dá tempo ainda, viu? Corre e manda aí pro WhatsApp aqui dos notícias... Aliás, do Tambaú da gente, meu povo. É muita coisa no juízo, eu fico doidinha. Então, manda aí pro WhatsApp do Tambaú da gente, que eu vou correr aqui com as notícias pra ver se dá tempo de mostrar sua foto ainda no programa de hoje, tá bom? Vem cá, vamos mudar de assunto.